Caríssimos, eu acho que está gravando, eu espero que esteja tudo legal. René de Paula Júnior falando, mais uma vez ao vivo e de improviso e sem nenhum tipo de preparação, falando de orelhada, mas a questão é a seguinte, recentemente eu tive que apresentar um trabalho e eu fiquei pensando bastante em como apresentar. Na verdade eu estou fazendo aqui ao vivo e estou gravando aqui com a GoPro também, então portanto acho que eu vou ficar com o olhar meio dividido aqui, não estranhe muito não, não é que eu estou ficando extrábico. Mas a questão é a seguinte, eu tinha que apresentar um trabalho e não só a responsabilidade era grande, porque era uma proposta de um time inteiro, era uma competição, mas também era uma audiência muito qualificada e também uma audiência estrangeira. E eu fiquei quebrando a cabeça como é que eu ia fazer isso e eu resolvi me arriscar bastante. Eu resolvi tomar um risco, na verdade eu me arrisquei tanto que eu tentei não compartilhar isso com o time a tempo para eles não entrarem em pânico, só compartilhei quando era tarde demais, eu sei que isso é uma temeridade, mas eu tinha uma relativa confiança de que as coisas iam dar certo e deram e essa é mais ou menos a razão pela qual eu estou aqui com a câmera aberta e falando de improviso. A questão é que um dos meus colegas, que é um professor, ele falou, puxa cara, gostei tanto da maneira como você apresentou que eu gostaria que você gravasse um vídeo para os meus alunos, porque eu tenho alunos empreendedores, eu ouço todo santo dia, eu ouço lá os caras fazendo pitch, fazendo aquelas palestras para o cara vender o próprio peixe, eu acho que o teu estilo aqui teria alguma coisa a agregar. E eu fiz isso, assim que eu cheguei em São Paulo, depois que eu tomei um banho, claro, estava um pouco mais apresentável, eu abri a minha câmera e gravei com o próprio celular, gravei de improviso, gravei 10, 15 minutos, mandei para ele, ele ficou super feliz. E eu fiquei matutando, será que não vale a pena compartilhar isso com mais gente ainda? A questão é a seguinte, eu não tenho nenhuma credencial especial para ter nenhuma autoridade para falar a respeito de storytelling, porque na verdade storytelling se tornou uma disciplina e eu acho que a minha grande especialidade talvez seja indisciplina, e eu sempre fiz tudo de uma maneira, com um certo embasamento, mas de uma maneira muito intuitiva e espontânea, e respeito imensamente quem tem um trabalho diferente. Eu convivo com gente que prepara com esmero, apresentação, ensaia, decora, memoriza. Eu, por um certo vício em adrenalina, nesse tipo de adrenalina pelo menos, as outras não me interessam, eu acabo muitas vezes indo para uma apresentação sem nada, a não ser uma vaga ideia na cabeça. Então eu não sou o melhor exemplo do mundo, mas talvez o que eu tenho para contar possa te interessar. Na verdade, eu até cheguei em uma época em investir nessa história de webinars, eu tenho lá um webinar na Eventuals, sobre como fazer palestras, sobre como melhorar a sua comunicação, mas comunicação é mais ou menos como a Suviu. Todo mundo acha que a Suvia é super bem, que está todo mundo entendendo, mas não. Ninguém está entendendo nada. Então é muito difícil alguém assumir que precisa de alguma ajudinha para a Suviar melhor, para palestrar melhor, então eu nunca fiz muito sucesso. Já vou dar link aqui, caso você se interesse, são alguns webinars de uma hora e meia, duas e tal. Mas o que eu quero colocar aqui é mais curto, é mais breve, e eu volto para a minha historinha lá da Colômbia, eu estava na verdade palestrando em Medellín. O que acontece? É lógico que existem contextos em que o que você vai apresentar, sei lá, você vai apresentar os números do acelerador CERN para comprovar o Higgs de Boson. Não tem muito o que você inventar, é isso que você vai fazer. Você vai mostrar as últimas fotos do satélite da NASA no Júpiter. É, mas no mais das vezes entra em cena, na verdade acho que em todas as vezes, entra em cena uma coisa que é universal. Você tem diante de si pessoas. E pessoas, por mais que o tema seja racional, por mais que seja o pitch de uma startup, por mais que seja um plano de negócios e tal, pessoas sempre se pautam pela emoção, mesmo quando elas acham que não, mesmo quando elas estão escolhendo uma equação matemática, ou mesmo quando elas estão analisando dados de BI. É impossível você tomar decisões sem emoção. E existem histórias concretas de gente que, sei lá, bateu a testa em algum lugar, perdeu a capacidade de reagir de maneira emocional, ou perdeu a capacidade de se emocionar com qualquer coisa, e o cara não consegue mais nem marcar o dentista, ou escolher que dia da agenda, ele não consegue mais escolher nada, porque simplesmente o processo de escolha depende de uma série de coisas emocionais. Então, bem-vindo, você não é uma CPU, você não é um algoritmo, uma inteligência artificial, você não é a razão cartesiana, você é um bicho bastante emocional. E eu levei isso em conta, porque eu falei, cara, eu tenho que apresentar uma coisa aqui, mas para uma audiência específica. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre a Colômbia, eu não tinha muito conhecimento. E eu me valia até de um recurso, que eu vou dar link aqui, é um autor chamado Gert Hofstede, ele tem um site, um livro muito interessante, chamado Culturas e Organizações, e ele tem um site, inclusive, em que você pode comparar culturas de países. E eu fui ver lá, fui comparar Estados Unidos com Colômbia. E um dos itens era individualismo. Individualismo nos Estados Unidos, 91. Não sei se dá para ser mais individualista do que isso, sem virar um serial killer. Mas Colômbia, 13. O que comprova que, como em muitos países latinos, a questão de conexão, a questão de relacionamento, a questão social, pesa bastante. Eu falei, porra, legal, era disso que eu precisava. Inclusive, acho que o fato de eu ser latino vai facilitar aqui a conexão com eles. Eu tenho mais autoridade, do ponto de vista da minha latinidade aqui, de falar sobre alguns assuntos. E eu montei a minha apresentação começando com uma história. Na verdade, eu até me arrisquei um pouco, porque eu joguei a história lá para a Grécia Antiga. Começou com Ulisses, uma coisa. E eu acabei botando no meio o Gabriel Garcia Marques, que, afinal, é um herói nacional para os caras. Tudo isso para chegar até a nossa proposta, que também era baseada numa persona, que também tinha uma jornada, portanto, uma história. E a maneira de demonstrar a utilidade do nosso produto, que era uma app, era demonstrar através de como a jornada, ou seja, a história dessa persona, que eu escolhi com muito carinho, porque era uma persona que podia representar ali o pessoal da cidade, Medellín, ficava melhor. Eu estou contando essa história toda, não porque necessariamente você tenha que contar histórias, ou que essa é... Todo mundo agora vai sair contando historinha. Não, a questão acho que não é essa, que não é nenhuma fórmula do... Como é que se chama fórmula? Tem uma fórmula... Ah, fórmula do lançamento. Não é fórmula de nada. Eu não sei lançar nada. Mas a questão é a seguinte, é simplesmente você sempre levar em conta que o que você tem diante de si são pessoas. São pessoas que precisam ser, de alguma maneira, tocadas, convencidas. Aliás, isso me lembra do Adilson Citelli, era um professor meio saudoso lá na ECA, em que ele falava que todo discurso é um discurso de convencimento. Na verdade, ele falava de uma maneira mais acadêmica, ele falava que todo discurso é um discurso suazório, as suas horas foi a primeira e última vez na vida que eu vi essa palavra. Mas o que ele quer dizer com isso é que tudo o que você faz para se comunicar, desde a maneira como você aperta a mão, até a roupa que você veste, até a história que você escolhe para contar, passa por um processo de convencimento. Você quer convencer o seu interlocutor que você é competente, sério, honesto, não é louco, o seu argumento é válido. Então, tem uma série de artifícios, alguns mais conscientes, outros mais inconscientes, de convencer as pessoas de alguma coisa. E eu não estou falando aqui para ninguém virar Steve Jobs, eu, na verdade, quando alguém me compara com o Steve Jobs, eu não fico muito feliz, porque, na verdade, eu acho que o Steve Jobs manipulava um pouco demais. A não ser que você ache que a sua preferência pelo Mac é absolutamente racional, por causa do Bluetooth, do conector, Fire, qualquer coisa. Não, na verdade, o Steve Jobs hipnotizou você e aí até você saiu por aí com bons argumentos para justificar o que, na verdade, era uma decisão 100% emocional. Bom, parênteses antes de Steve Jobs encerrado. Mas, voltando, o mais importante dessa história aqui é a gente voltar a recuperar essa sensibilidade para quem está diante de você. Nesse exato momento que eu tenho diante de mim, são duas câmeras, num tripé, avião passando, eu não tenho ninguém diante de mim, então eu tenho que fazer um exercício um pouco insano de imaginação, mas, normalmente, você tem pessoas diante de si e essas pessoas funcionam de uma determinada maneira e não de outras. E não adianta a gente querer achar que a nossa mensagem fala por si. Você não está numa prova de escola. Numa prova de escola, e eu fiz um tempo de engenharia, eu fiz ECA, comunicação, rádio e TV, mas, antes disso, eu fiz um tempo de engenharia. E na engenharia é assim, você tem que dar a resposta certa. Ponto. Tem um número, vírgula, não sei o quê, uma fórmula, mas você tem que dar o raio da resposta certa. Só aquilo que você precisa fazer. Você não precisa ter letra bonita, você não precisa desenvolver versos de tirâmicos, não. É a resposta certa e ponto. Quando eu fui para a ECA, a questão era engraçada, porque quando o cara pede para você fazer um roteiro, por exemplo, não tem resposta certa. Tem roteiro melhor e roteiro pior. E isso foi bastante desconcertante. Mas eu acho que, muitas vezes, quem vende exatas, acaba achando que a informação vale por si só. Você soca tudo no PPT e fala, está aí, está tudo no PPT, você não pode reclamar, você tem que me dar 10. Você tem que me dar 10, porque eu coloquei tudo no PPT. Não. Não. Isso talvez funcione numa prova, isso talvez funcione num futuro, onde algoritmos e robôs vão julgar a gente, que demore bastante, que eu morra antes, inclusive. Mas a questão é que, por enquanto, graças aos céus, nós temos pessoas, pessoas que dependem de empatia. Embora empatia também esteja meio em risco, mas deixa para lá. O importante é que você tenha essa capacidade de se colocar, que é empatia mesmo, no lugar dos outros, e imaginar de que maneira você pode contar a sua história, colocar o seu ponto, convencer as pessoas do que você acredita, de uma maneira que a pessoa acolha, abrace, se emocione. Eu acho que esse é um exercício, para mim, esse é um dos melhores exercícios ever. É uma das coisas que eu mais gosto. Se você quer me deixar feliz, me dá um microfone, vai falar para essa audiência aqui, porque eu vou ter que fazer um trabalho em tempo real, de adivinhar com quem eu estou falando, o que pode interessar, que vocabulário que eu tenho que usar, eu tenho que evitar qual jargão, sim, não, talvez, isso tudo em tempo real. Isso, para mim, é, em português, ser cientista, um tesão. Mas, acho que o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. Eu estou colocando aqui ao vivo no Facebook, mas eu vou colocar também ao vivo, gravado no Roda e Avisa, espero que com um áudio melhor, porque eu estou com esse microfone aqui. E a ideia, só para resumir, se tem alguma coisa aqui que vocês têm que levar, é a seguinte, antes de mais nada, se você vai falar diante de pessoas, primeiro, tenha muito claro qual é a sua história, o que você quer passar, o que você quer que essas pessoas saiam dali encantadas, sabendo, etc e tal. Normalmente é uma coisa ou duas, não é tanta coisa assim. O bom de saber também a sua história é com clareza e com convicção, é que se acabar a luz, o PPT travar, se o microfone cai, se qualquer negócio, alguém te interromper, porque o cara é um fanboy de Linux ou Mac, você consegue retomar sem problema, porque você sabe muito bem qual é a sua história. e a segunda coisa é, lembre-se, pessoas não são Macs, não são PCs, o sistema operacional das pessoas são histórias. Não esqueça disso, espero que tenha valido a pena, agradeço pelo seu tempo. Super obrigado, grande abraço, isso daqui logo, logo está lá no Roda e Avisa. Valeu. Como é que eu paro isso? Finish. Obrigado. Obrigado. Obrigado.